Olá, tudo bom? Meu nome é Débora, do blog Modernizando Crochê, e hoje eu tô aqui na TV Circo pra ensinar vocês a fazer essa linda bolsa estilo carteira de mão, com o fio folia. Então, pra fazer uma bolsa igual a essa, bem fácil, bem rápida, é só continuar assistindo. Bom, então, pra fazer essa bolsa, nós vamos precisar de um novelo do Barroco Maxcolor na cor 5800 e um novelo do fio folia na cor 9142. Vamos precisar também de uma agulha 7mm, eu tô usando de bambu, vocês podem usar qual vocês quiserem, uma agulha de tapeceiro pra costura e uma tesoura. Então, pra começar, nós vamos fazer 21 correntinhas. Feitas as 21 correntinhas, nós vamos fazer uma corrente pra subir e um ponto baixo em cada uma das correntinhas feitas anteriormente. Então, nós teremos 21 pontos baixos. Então, um ponto baixo em cada corrente da carreira anterior, tá? Vamos trabalhar desta forma até o final da carreira. Bom, terminados meus 21 pontos baixos, eu faço uma corrente, viro o trabalho, ela não vai valer como primeiro ponto, eu faço o primeiro ponto, tá? Normal. E um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Sempre vamos trabalhar com carreiras de ida e volta, tá? Então, um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, vai ficando com esse efeito aqui. Nós vamos trabalhar assim por 33 carreiras. Terminei aqui, total de 33 carreiras de pontos baixos. Agora, eu vou dobrar aqui, e vou deixar cinco carreiras, ó, um, dois, três, quatro, cinco, pra fazer a dobra aqui, tá? Agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou pegar esse fio e vou costurar toda a lateral, as duas laterais, tá? E vou deixar só essa aba pra fechar aqui. Bom, então, com a agulha de tapeçaria, eu vou pegando ponto com ponto. E vou fazendo a minha costura aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Eu vou trabalhando assim até o final, até ficar tudo costuradinho. Bom, terminei de costurar, ficou assim, né? Com cinco carreiras pra gente virar. Agora, nós vamos fazer a franja. Você tem que pegar um objeto do tamanho da franja que você quer. Eu, no caso, peguei aqui um aparador de livros, tá? Você pode pegar CD, DVD, o que você quiser. E aí, você vai enrolar. Vou fazer pouquinho só pra mostrar aqui. E aí, vai cortar aqui. Vai tirar do molde. E cortar aqui, tá? Então, a gente vai ficar com esse monte de franjinhas. E aí, o que que nós vamos fazer? De duas em duas, nós vamos pegar aqui, marcar bem o meio. E com a ajuda da agulha, a gente vai colocar no ponto. Opa, acabou. Pronto. E aí, nós vamos pegar aqui, ó, nossa franjinha e passar por dentro, tá? Só assim. Nós vamos fazer isso por toda a extensão da nossa aba. E tá aqui, pronta a nossa clutch, feita com fio folia. É, eu esqueci de falar, mas a franja eu fiz só com fio folia. Se você quiser fazer com barroco também, pode fazer. Mas eu achei que o efeito ficou mais bacana usando só a folia. E a gente pode usar assim, né? Pra sair à noite, como uma clutch mesmo de mão. Ou se você preferir, pode pôr uma alça. Uma alça de corrente fica bem bacana. Ou se não mesmo, uma alça de crochê, de correntinha de crochê. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e no canal da Círculo, pra não perder as novidades. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!